Salve, salve meus queridos amigos, como é que vocês estão? Rapaziada, quem é que lembra aí do Carlos Toma Júnior? Esse cara aqui, eu acho que eu fui o primeiro comunicador a falar sobre ele aqui no Brasil e ontem ele participou do NPC National, uma das competições amadoras mais difíceis do mundo e se sagrou campeão overall. Então nesse vídeo vamos dar uma analisada aí no físico que ele trouxe, o físico brabíssimo. Falaremos ainda sobre essa evolução aqui do Michel Griso, mostrando pra gente que sim, tem como ficar muito mais largo conforme você adiciona mais músculo e falaremos também sobre esse cara aqui, o Justin. Ele que é atleta do Matt Jensen e o mesmo treinador do Nick Walker e véi, o cara é um absurdo de largo, beleza pessoal? Então, confere a tua inscrição no canal, se não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like brabo e vem comigo, bora conferir tudo isso aqui. Pessoal, vamos passar rapidinho aqui nessa evolução do Michel Griso, cara, porque realmente é muito impressionante, vejam que trabalho fantástico esse cara fez no intervalo aqui de 4 anos, né, ele subiu aí bastante peso, saindo de 106 para 125, ou seja, 19 quilos a mais aí, mantendo um físico com a linha de cintura bem controlada, mantendo o aspecto 3D nas pernas, mantendo uma baita separação entre os braços, enfim, ele conseguiu fazer aquilo que todo mundo quer, né, que é adicionar massa muscular e manter as linhas, um trabalho excepcional do Michel Griso, que eu achei pertinente trazer pra vocês aí. Muita gente reclama do Rafael Brandão, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, olha aqui o Michel Griso, foi preciso 4 anos adicionando massa muscular aos poucos pra que ele conseguisse chegar no tamanho descomunal que ele tem hoje e mantendo sua linha e trazendo um aspecto de físico 3D. Esse aspecto de físico 3D, eu acho que é o que mais encanta nesse esporte. Então, muitos parabéns aí pro Michel Griso. Agora vamos falar aqui sobre o Carlos Toma Jr., porque o Carlos Toma Jr. é um absurdo, né? Quem acompanha aqui o canal há um pouco mais de tempo viu que eu falei desse cara e eu disse que muito provavelmente esse cara viraria pró, certo, pessoal? Muito provavelmente agora ele vai competir na 212 e nos próximos anos talvez ele já seja um cara aí de dar um trabalho lá na 212. Daqui a pouco a gente vai ver o calcanhar de Aquiles dele, né, que é realmente a parte de trás do físico, mas, cara, de frente e de lado o Carlos Toma Jr. é simplesmente um absurdo. Reparem o tamanho desses braços, um par de braços bem legal, bem separado, né, um antebraço bem forte também. A linha, essa estrutura do tronco aqui, muito bonita, com a expansão legal da cintura escapular, com a cintura pélvica bem pequenininha, um quadril que também é bem legal, encaixa aqui, ó, fica legal aqui esse encaixe da cintura com o quadril. E aí eu acho que a parte mais impressionante do físico desse cara é realmente o volume de perna, cara. Olha que perna absurda aí do Carlos Toma Jr., muito redonda, muito separada, um aspecto 3D já bem legal. Você consegue identificar as marcações no vasto medial, no vasto lateral. O reto femoral é bem marcadinho, o adultor bem potente. Panturrilha também tá legal, né? Poderia ser melhor? Poderia. Mas, cara, não tem como a panturrilha acompanhar uma perna desse tamanho aqui. É praticamente impossível. De lado, o cara tem 15 kg de femoral aqui, rapaziada. Vocês podem até comentar, ah, na parte de baixo poderia vir mais seco? Sim, eu concordo. Poderia vir mais seco, sim. Um pouco mais de marcação no glúteo, aprofundamento nessa divisão aqui entre quadríceps e femoral. Quadríceps dele na pose também fica bom. Vejam como ele flexiona bastante aqui o joelho, deixa o femoral daquele jeito bem balançado assim. E aqui na parte de cima, peito bem cheio, braço bem potente, ombro grande, braquial marcado. Aqui, o oblíquo bem marcado também. O Carlos Toma Jr. é realmente impressionante, cara. Olha isso aqui, velho. Olha esses braços, olha essas pernas. Vou colocar nessas imagens aqui, que tá um pouco mais distante, pra gente dar uma analisada melhor. Vejam o tamanho e a potência dessas pernas. E eu não sei se é a foto, galera, eu não sei se é a foto, mas parece ter uma simetria aqui entre as pernas, né? Vocês concordam que tem essa simetria aqui? Pelo menos pelas fotos, eu acredito que pareça uma simetria, ó. Aqui parece muito mais, né? Nessa pose aqui já não parece tanto, ó. Mas eu tenho a impressão que tem um pouco de assimetria aí. Mas ele tem um look muito foda, né, cara? Tem um look aí muito impressionante. E vamos ver aqui o calcanhar de Aquiles dele, ó. Que seria as poses de costas. Porque realmente carece de um pouco mais de espessura, né? Um pouco mais de volume geral aqui. Um pouco mais de lower back. O femoral veio pra pose, o glúteo marcando. Então, ele é jovem. Se eu não me engano, ele tem 27 anos. Não tenho certeza qual que é a idade dele, mas ele é jovem, certo? Então, ele tem toda uma vida, né? Pra trabalhar em cima desse físico, pra remar bastante aí. Rema, 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 remador. Pra conseguir trazer espessura de dorsal. Possivelmente, ele consiga até ficar um pouco mais largo. E aí, essa pose vai ficar ainda mais impressionante. E aí, cara, pro futuro, o Carlos Thomas Jr. realmente é um cara que promete demais, viu, galera? Porque massa muscular ele já tem. Eu acredito que ele vai competir na 212. Então, eu acho que ele ainda tem margem pra colocar peso aí. E ele já parece ser muito grande e muito baixinho, né? Então, muito provavelmente, o aspecto visual desse cara no palco é simplesmente um absurdo, beleza, galera? Então, é isso aí pro Carlos Thomas Jr. Cara, esse cara, vamos ficar de olho, porque esse cara aqui vai dar um trabalho. E tu gosta de empreendimento? Deixa eu te ensinar uma parada aqui, ó. O site da Growth tem disponível aí de banana, cappuccino, chocolate com amendoim, sorvete de creme e picolé de coco. Tu quer empreender aí pro verão agora? Compra aqui uns whey protein desse sabor, e faz um sacolé, velho, e manda bala aí. Carnaval, praia, você bota lá o... a embalagem do whey da Growth colado aí no teu isopor. Picolé de whey! É 5 conto cada picolé. Pô, isso vai vender igual água, mano. É numa quintura que tá picolé de whey. Muito saboroso. Esses sabores aqui são sensacionais. Cara, fica show. Então, tu quer empreendimento? Faz aí o picolé de whey pra vender na praia agora no verão ou no carnaval, que vai dar bom. Eu vou até separar um dia pra fazer isso aí e trazer um vídeo aqui pro canal. E se tu tá querendo dar aquele grau aí no cabo do machado, rapaziada, maca peruana disponível no site. Ajuda na tua fertilidade, pô, deixa tua mina mais alegre. Então, véi, maca peruana, dá o grau no cabo do machado, deixa ele duro, parecendo uma pedra aí, filho. Aposta aí na maca peruana que vai dar bom, beleza? E pra finalizar, vamos falar desse cara aqui, é o Justin, ele que é atleta do Matt Jensen. Cara, esse cara aqui também é bom, viu, rapaziada? Eu fiz questão de trazer ele aqui só pra comentar o seguinte, vejam as características dos atletas do Matt Jensen. Ah, Igor, quem é Matt Jensen? Rapaziada, o Matt Jensen é o treinador do Nick Walker. Muita gente se impressiona com o Nick Walker por conta do aspecto empedrado, do aspecto denso do Nick Walker. E parece que isso tá se tornando comum aí pros atletas do Matt Jensen, esse cara aqui que era amador, ele se tornou pro agora, né? Ele trouxe esse aspecto de densidade muito bom. Vejam aqui como ele é muito largo também, uma cintura muito pequenininha aqui, cintura escapular muito larga, ajudando aqui o ombro com essa lateralização boa também. E esse aspecto de pedra, né, rapaziada? É um aspecto de pedra e muito impressionante a panturrilha desse maluco que tá quase do tamanho da coxa. Reparem como essa panturrilha aqui é impressionante. Olha isso, pô. É praticamente do tamanho da coxa. O Justin aí é mais um bom atleta que se tornou profissional, atleta do Matt Jensen e um atleta que a gente pode esperar muito dele, viu, rapaziada? O Matt Jensen tem feito ótimos trabalhos aí. Caso ele tenha uma carreira longa aí no fisiculturismo, com certeza esse cara pode aparecer firme aí nas competições profissionais. Um aspecto empedrado muito bom, uma largura muito boa, uma linha legal. Vejam como a estrutura do físico dele é bem legal. Talvez incrementando um pouco mais volume em uns lugares específicos aí, esse cara pode ser muito competitivo. A gente não tem tanta coisa aqui dele de costas, né? Um duplo bíceps de costas o máximo que a gente tem é isso aqui pra tentar analisar. Mas é aquela coisa, o cara virou pro agora, tem muito tempo pra conseguir trabalhar nessas costas, encaixar melhor essas poses e eu tenho certeza que tem tudo pra dar bom, beleza, rapaziada? Vai surgindo aí os novos atletas, né? Os caras que terão um pouco mais de tempo de carreira aí pro futuro. A gente tem passado uma geração aí que tá ficando pra trás, né? Já tivemos a aposentadoria de Dexter Jackson, tamo vendo aí o William Bonn aqui ficando pra trás. Temos o Brown Ansley aí na Classic Physique que já tem uma idade avançada. Então vai surgindo atletas aí pra categoria Bodybuilder, pras categorias Clássicas e Men's Physique e cabe a gente ficar de olho pra acompanhar desde o início no profissional até o decorrer da carreira desses caras. Fechou, pessoal? Então é isso pro vídeozão de domingo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!